Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, galera. Bom dia. Então, como prometido, eu vou fazer... Não sei se vocês conseguem ver. Eu deixei as latinhas aqui porque eu fico pena de jogar fora. Vou fazer outra coisa. Então, eu vou deixar elas aqui. Elas são muito bonitinhas, sério. As normais eu não faço questão, mas as aqui são muito bonitinhas, então... Elas vão clicar aqui porque eu nunca mais vou comprar uma bebida cara dessas, entendeu? Eu não tenho dinheiro mais. O dinheiro acabou. Eu vou fazer esse miojo aqui. que eu disse. É a primeira vez que eu como miojo diferente, assim. Pra não ficar dois vídeos, eu vou fazer dois em um. E eu vou cozinhar agora. Eu vou preparar. E, bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou mestre na cozinha, tá? Eu aprendi com o Stray Kids. Ah, ok. Ok. E depois, spread it. Ah, ok. Ah, ok. Amazing. Com NCT. Isso é muito bom com a comida, e eu também aprendi com o BTS. Então eu sou o craque na cozinha, deixa eu pegar um pote para esquentar a água, acho que eu vou ter água demais, gente, eu não sei vocês, mas sempre que eu tô na cozinha eu lembro do Samuel tossido preparando comida Oh, não, não vou abrir, olha, eu vou... Fogo, fire, fire truck, tag man, o dom, o dom, o dom de ser besta Olha isso, tá escrito, ó, colesterol, oh my god! Eu já vi isso aqui em anime, eu não sei o que é isso. Eu não sei se eu sou a única, mas de vez em quando vem uns memes de K-pop do nada, tipo, tem um do channel que é... Love Shot, Tempo, Exo. E eu amo esse meme, de vez em quando ele vem na minha cabeça, e assim, do nada. Será que eu tenho problema? Gente, eu acho que eu tô fazendo errado, mas foi, foi. Não é ruim, tem gosto de legume. É bom? Ai, mas eu acho que eu senti um gosto de pimenta. Não sei, alguma coisa tá meio apimentada, eu não gosto. Ai, meu Deus, ele não é tão bonitinho, gente. Esse cabelo dele é tudo. Ai, meu Deus. Ai, esses memes são tudo, gente. Ou a piada, a risada do Jin é a melhor, não tem igual. Tayhion, Tayhion e Tayhion. Tayhion. Tayhion, Tayhion, Tayhion! Tayhion, Tayhion! achteşion! Eu não conheço! Ah, Tayhion. Ah, Tayhion. Eu achei que ele ia desmaiar na metade Eu não consigo, eu não consigo falar É difícil falar o nome deles É muito tempo Mano, socorro O Junior, velho Parece que não está só do Joki 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 Ua Aquela música lá do Super Junior Eu não sei o nome da música, mas ok Meu Deus Tadinho Gente, quem é essa pessoa? Eu não sei, mas tadinho, ele tomou um susto muito grande Esse filme é muito bonito Na minha cabeça só dá Eu não tenho outra música Não tenho espaço para outra música Porque essa música fica 24 horas tocando na minha cabeça Eu dançando pela casa Mano Eu não sei qual é a dessa música, mas eu danço ela direto Eu não sei o que aconteceu quando eu assinar o E Mas essa música está na minha cabeça até hoje Nossa, o Jackson é muito gostoso Formoso O que dizer isso? Ai, eu amo esse vídeo, gente Esse vídeo é tudo, tá? Bom, o Seu Hwa não pode mais ter filhos, infelizmente, por culpa do Young É isso Mano, a cara que ele faz de sofrimento Oi, Norena Vem cá Olha, eu dei pra ele porque tava muita pimenta Não consegui comer Pimenta? É, tá muito... Tem mais não? Nossa Vai virar coreano Ai, a boca tá... Nossa, tá que delícia Como é que eles falam? Como é? Como que fala? Não sei Não sei, não sei Ai, a boca tá queimando Que delícia Não gosto, não gosto Ah, não Eu peguei isso aqui pra comer porque tá muito ruim Na boca Como é que é o nome disso? Nyoji Nyoji, né? Arigato É miújo Ih, pimentado Ai Muito obrigada a você que viu até aqui Eu espero que você tenha gostado do vídeo Eu não consegui comer o miújo inteiro Porque eu não gosto de pimenta Eu sou fraca pra pimenta E eu não gostei Só por causa da pimenta Tava bom Tava com gosto bom Mas eu não gostei Minha boca tava dentro até agora Compartilhe nas suas redes sociais Esse vídeo Se você gostou Porque eu adoro ver vocês me marcando Com prints dos vídeos Nos stories Eu acho muito bonitinho Não esquece do like Um beijão A todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau